Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu cansei desse negócio de gravar vídeo para os YouTubes, vou largar essa porcaria de tecnologia e vou realizar o meu verdadeiro sonho mesmo, que é começar o negócio agropecuário da minha fazendinha. Então, vamos que vamos! No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo simulador de vida de um fazendeiro. Ihá! Desculpa, eu empolguei. Esse sim foi meu sonho, caramba! Escolha o nome do seu fazendeiro, Jezivaldo. Ó, se liga na nossa casa de fazenda. O pai tá com dinheiro ou não tá? Porque se tem uma coisa que dá dinheiro nessa vida, é um boi melói. Ó, televisãozona de 60 polegadas. Se uma dessas caiu sua cabeça, é caixão na certa. Olha a casa do papai, galera. Uma simples e humilde casa na fazenda. Olha a bela vista que a gente tem para as árvores da floresta e umas montanhas ao fundo. Sejam bem-vindos à paz e tranquilidade de uma bela de uma roça. E também cheio de esterco, cheio de bosta de vacas. Sempre tem. Aqui eu já tenho umas plantações de tomate, mas com o passar do tempo parece que eu vou poder comprar mais áreas aqui pra poder plantar novas coisas e ganhar mais dinheiro. Que comece o meu império vegano! Aí o tutorial tá falando que a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Eu venho aqui, pego essa caixinha e aí nessa caixa eu vou colocar todos os tomates dessa plantação. Beleza, galera. Colhemos os tomates. Aí agora a gente vem aqui na carroceria da nossa caminhonete e coloca o tomate aqui. Olha que caminhonetinha mais bonitinha, galera. O bagulho aqui é só ferrugem. Só abrir essa porta aqui, ó. Eu pego tétano com certeza. Aí agora a gente tem que vender esses tomates na cidade grande. Então vamos entrar aqui na nossa caminhonete e vamos para a cidade. Aí se eu apertar M eu consigo ver... Nossa, que efeito bacana! Eu consigo ver um mapa da cidade... Ah, você tá de brincadeira comigo! O Zenergúmeno dos criadores desse jogo botou minha fazenda no alto da montanha! Nossa, vai ser maravilhoso ficar indo e voltando da cidade pra fazenda vendendo recursos, hein? Mas que ideia genial! Aí a ideia é eu pegar essa estrada de terra aqui e se eu descer ela eu vou chegar na cidade. Mas, rapaziada, pensando bem... Tem um atalho que eu acho que a gente consegue pegar, hein? Será que vai dar certo? Vamos descobrir agora. Vamos ver se esse atalho funciona mesmo, hein? Meu Deus do céu, já tô vendo a cidade! Já tô vendo... Bom, meio que tá dando certo, né? Nossa, tamo vivo! Maluco, eu já tô mandando um rali de caminhonete! É... Será que essa cidade tem um reboque pra dar um jeito na minha caminhonete? Pelo amor de Deus! Ah, eu tenho um botão de resetar o caminhão, velho! Nossa senhora! Velho, isso aqui foi mágico! Essa caminhonete é tão cabulosa que ela desceu desembolada nessa montanha, girando que nem rocambole! E o cesto de tomate continua intacto aqui na carroceria. Vamos voltar pra dentro do carro, vamos dar uma manobrada aqui. E se eu apertar a V, galera, eu consigo mudar a câmera. Eu acho que quando você tá no meio do matagal, é melhor você dirigir em terceira pessoa, né? Beleza, galera, chegamos na cidade. E aí, se eu não me engano, tem uma loja que a gente pode vender os tomates logo ali na frente. Bem aqui, galera! Aê! Vamos então aqui pegar o nosso cesto de tomate. Aí a gente coloca nessa área amarela. E é só falar com esse tiozinho aqui. Ô tiozinho, vim vender meus tomates. Vocês tão podre não, hein, parceiro? E a gente consegue vender e... Eu tive todo esse trabalho que envolve minha caminhonete capotar no meio da montanha pra conseguir 15 reais. Tudo isso por 15 reais! Ah, pelo amor de Deus, mano. Essa vida de fazendeiro é uma carniça, viu? Aí agora a gente tem que comprar mais sementes para poder plantar mais. No caso, eles tão pedindo pra gente comprar tomate. Não, eu não acredito nisso. Eu tô conseguindo dirigir a minha caminhonete pelo mapa, velho! Não, 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 não! Pera aí, o trem desembreiou no meio do mato, gente! É, dirigir só a caminhonete com o tamanho de uma formiga no mapa é meio perigoso. Mas vamos pegar aqui essa estrada e a gente vai chegar numa outra fazenda que vende sementes pra plantação. E caraca, essa fazenda aqui é muito melhor que a minha, velho! Tem até um cachorrinho aqui, ó, que bonitinho o cachorrinho, galera! Meu parceiro, quanto você quer um cachorrinho? Aí agora eu posso escolher a semente que eu quero comprar. Por exemplo, eu posso comprar um tomatão. E aí ele vem nessa caixa aqui e eu tenho que botar aqui na carroceria. E agora eu tenho que comprar fertilizante também? Ó, mas que carniça, hein? Tá, então vamos comprar aqui um fertilizante e aí eu já posso voltar pra fazenda. Mas antes de fazer isso, galera, eu tava querendo comprar mais alguns cestos aqui pra gente poder vender mais rápido os itens que a gente tem, tá ligado? E custa só 3 reais, é baratinho. Aí eu consigo levar um monte de vegetais de uma vez só, tá ligado? Pronto, comprei 3 caixas. Agora a gente tem 4 caixas, é coisa pra caramba. Vamos botar a outra aqui. Meu Deus do céu, a bagunça que tá na minha carroceria. Ainda bem que pode rolar um terremoto e um furacão ao mesmo tempo que esse negócio aqui atrás não vai sair do lugar. Essa caminhonetinha aqui, fi, é o bicho. Vamos dar ré. Valeu, tiozinho. Valeu pelas compras, hein? E aí a gente vai voltar para a nossa fazendinha. Que fica lá em cima da montanha. Pelo amor de Deus, quem teve essa ideia de arrumar a fazenda no topo da montanha? Já imaginou o frio que faz de madrugada? Cê tá doido. Ah, o ar puro da roça. Nada como um sentir, um cheiro de ar puro entrando pelas suas narinas com um leve odor de cocô de vaca também, obviamente. Aí, chegamos, galera. Chegamos com os refris. Vamos pegar aqui as nossas plantinhas. Aí a gente vem, pode colocá-las aqui no chão. Aí agora a gente pega de mudinha em mudinha e pode vir plantando aqui, velho. Ah, que da hora. E o bom é que já vem 6, uma sentada só. Então a gente vai ganhar muito dinheiro com esses tomates. Eu espero. Ah, não. Na verdade, eu tenho que estar com ele na mão e apertar F. Ah, tá. Agora sim, galera. Pronto. Agora sim tá tudo plantado. E aí a gente pega o fertilizante e aplica. Vamos aplicar aqui em todos, né, galera? Obviamente. E o que mais plantas precisam? De água, obviamente. As bichinhas ficam com sede também. A gente pega aqui, galera, o nosso regador. Vamos encher de água. E aí a gente começa a regar as nossas plantas, ó. Ah, velho. Que da hora. Essa vida de roceiro é boa demais na conta. Olha, as plantinhas crescendo. Na verdade, não cresceu ainda não, né? Mas em breve vai crescer. E é bom que cresça rápido. Porque eu preciso de dinheiro, caramba. Eu preciso pagar o agioto que apareceu ontem na porta da fazenda com a espingarda na mão. Enfim. O serviço tá completo. Agora é esperar essas bichinhas crescerem. E aí caso eu queira comprar mais um lote aqui com nove espaços pra plantação, cada um desses lotes custa 500 reais. A gente já consegue comprar, porque eu tenho 941 reais. Mas por hora eu acho que não tem necessidade. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Hoje o trabalho foi cansativo, viu? Eu tô aqui só suadeira. Então eu vou me recolher na minha casinha, fazer um xixizinho. E vou dar aquela dormida que amanhã tem mais. Aê, galera. Mais um dia, hein? Vamos que vamos. Nu! As plantações já cresceram tudo, Zé. Essas plantas tomaram fertilizante ou foi whey protein, caramba? Não, é sério. Eu já consegui pegar os tomates que eu plantei ontem, velho. Como assim? Vamos colocar a primeira caixa aqui. Ah, eu posso botar mais colheitas por caixa, galera. Dá pra gente colocar até três colheitas por cada caixa. Depois não dá mais, tá ligado? Fica cheio. Ah, mano. Bem melhor assim, hein? Vamos terminar aqui de colher todos os nossos tomates. E hoje eu tô sentindo que a gente vai ganhar grana de verdade. Vamos entrar na caranga. E dessa vez eu não vou ser estúpido de descer a montanha no modo hardcore. Não, essa estrada aqui não tá de enfeite não, né, caramba? Vamos usar ela. Isso aqui é quase um GTA da roça. Aí, chegamos, galera. Chegamos. Caraca! Olha o naipe da máquina do dono do sacolão, doido. Eu não sabia que tomate, pepino e cebola tava dando dinheiro assim, não, gente? Vamos ver o que essas três caixas cheias de tomate vão dar de dinheiro pra gente. Vamos colocar a última aqui e vem aqui e vende tudo por 122 reais. É. Podia ser melhor? Podia, mas tá bom também. Parece que eu tô varado de fome, rapaziada. Vamos vir aqui nessa outra rua, que inclusive é a única rua onde tem seres humanos. E absolutamente todos eles são homens. Não tem uma mulher nessa cidade. Não, é sério. Olha pra isso. Não tem uma mulher na cidade. Vamos vir aqui na loja de sanduíche e encher o buchinho, galera. Ó, 5 reais só. Caraca, 5 conto pra eu poder zerar minha barrinha de fome. Ô, tiozinho, valeu, viu? A comida tava show de bola. Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos voltar lá na loja que vende semente. E aí, ao invés da gente comprar tomate, dessa vez eu vou tentar comprar algum vegetal mais caro. Inclusive, eu acho que o tomate, ele é o mais barato de todos, galera. Dá pra gente plantar pimenta, pimentão, berinjela, pera. E parece que a planta mais cara de todas é essa aqui, ó. Plantas Mamei custa 300 reais. Vamos comprar ela, galera. Só pra ver quanto de dinheiro a gente vai ganhar com ela. Erro. Você precisa de maior reputação. Venda mais safras para lojas. Oxe, colega, mas que preconceito é esse? Quer dizer, agora só que eu sou um fazendeiro pobre, eu não posso comprar os vegetais chiques, caramba. Eu vou passar meu trator por cima do povo dessa cidade, viu? Deixa esse jogo ficar de palhaçada comigo pra eles verem. Ah, galera, isso aqui, o jogo tá falando que é maracujá. Maracujá. Maracujá é roxo agora, caramba? Eu posso comprar? Não. Posso comprar carambola? Não. Posso comprar abacate? Mas que caçamba, eu não posso comprar nada dessa carniça. Pelo amor de Deus, laranja pode. Mano, eu não consigo comprar nada. Mas que jogo, filha da mãe? Você tá me tirando que eu vou ter que ficar comprando tomate. Não, maçã deu. Maçã deu, graças a Deus. Quer saber, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou botar aqui logo três leva de maçã, meu parceiro. Aí, infelizmente, galera, eu vou ter que pegar mais caixa, porque por algum motivo, quando você vende os seus vegetais, a caixa é vendida junto. Eu não entendi o porquê, mas fazer o quê, né? Aí, eu comprei logo quatro caixas de uma vez, Zé. Vamos dar o fora daqui, mas antes... Você vai ver, tiozinho. Um dia, eu vou virar o magnato das plantações e eu vou comprar qualquer planta que eu quiser. Não, não, não. Inclusive, eu vou comprar o seu cachorro e a sua fazenda inteira. Me aguarde. Você vai ver. Eu vou sendo o rei da roça. Vamos embora, então, galera, com o nosso orgulho ferido. E vamos voltar pra nossa fazenda. A gente vai ganhar muito dinheiro com essas maçãs. Mentira. Com certeza não vai, não. Aí, rapaziada, chegamos na roça. E a primeira coisa que eu vou fazer é comprar mais um lote aqui. Eu vou gastar 500 reais, mas eu acho que vai valer a pena. Porque a gente comprou muita maçã, né, galera? Nem sei se eu vou gastar essas maçãs tudo agora. Então, vamos começar a plantar as maçãzinhas tudo. Ó, que da hora, galera. Olha aí. Vai dar certinho o número de plantas que a gente comprou para os buracos que a gente tem, velho. Que da hora. E agora, a gente vai começar aqui a fertilizar. Eu espero muito que eu tenha fertilizante o suficiente. Talvez eu não tenha, rapaziada. Talvez eu não tenha. É, galera. Infelizmente, eu não vou conseguir ter fertilizante para todas elas. Três das plantações vão ficar sem fertilizante. Infelizmente. Pelo menos água, a gente meio que tem infinito. Então, tá de boa. Pronto. Plantação plantada. Toda regada. Pena que algumas não têm fertilizante. Mas não tem problema. Galera, eu vou tentar dormir agora. Mas antes, obviamente, né? Dar aquela cagadola. Aí agora, se a gente dormir, provavelmente, quando a gente acordar, as plantações vão ter crescido de novo. Aê, galera. Olha só o tanto de tomate que cresceu, fi. Ah, não é tomate não, gente. É maçã, jegue. E infelizmente, as que não têm fertilizante aqui, galera, ainda não cresceu. Eu não sei se elas vão crescer ainda. Eu vou até tentar dar um pouco de água para elas aqui para ver se vai. E começa a surgir maçã. Mas acho que eu tenho que trazer fertilizante mesmo. Tem jeito não. Agora, então, vamos começar aqui a coletar todas as maçãs que a gente já conseguiu. Que hoje, se Deus quiser, a gente vai ganhar uma grana boa. Vocês acreditam que eu não vou ter caixa o suficiente para poder pegar todas as maçãs, galera? Olha isso aqui, mano. Vão sobrar aqui três maçãs. Mas tudo bem. Eu deixo para vender depois. Na verdade, a gente pode fazer uma conta aqui, galera. Se cada caixa comporta três plantações dessas, então a gente precisa de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, sempre tentar trazer seis caixas para a gente poder conseguir coletar tudo. Está anotado na caixola. Agora, vamos entrar aqui dentro do carro e simbora para o GTA da roça. Vamos colocar aqui esse monte de maçã que a gente conseguiu. E se Deus quiser, dessa vez vem uma grana boa, hein? Ó, quatro caixas de maçã extremamente bonitas e suculentas, meu parceiro. Pago o pai, 240 conto. Eu não sei se valeu todo o meu investimento, não. Estou nas minhas dúvidas aqui, hein, galera? Mas eu espero que sim. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da roça do Jazz Gouche. E agora eu vou ali, porque são cinco da tarde e eu tenho que dar a mi para as galinhas. É mais, rapaziada. Falou para vocês. Fica com Deus. Até mais.